Estou aqui para convidá-los a participar da nossa 51ª edição que ocorrerá no Tribunal de Santa Catarina dos dias 24 a 26 de maio de 2023. Nós estamos lhes convidando para o tema Sistema de Juizados Especiais, Estabilidade, Estrutura e Conciliação. Vinha participar com a gente de discussões para o aperfeiçoamento do sistema no sentido de gerar inovações e novas ideias. Aguardamos vocês! Para mais informações, acesse o site ou entre em contato com o TJSC.